Boa noite. Hoje tem uma convidada especial, Priscila. Eu vou chamar ela já, tô atrasada, um minuto. Vou esperar a Priscila aceitar. Priscila aceita? Oi, Déia. Boa noite. Tô tentando chamar a Priscila. Oi. Oi. Desculpa. Imagina. Comenta a minha cabeça, mas tá bom. Desculpa. Priscila, minha amiga, palestrante, escritora. E hoje ela vai contar uma história bem legal. Nossa mentora gelatina. E eu achei incrível. Eu falei, não, a gente precisa fazer uma live pra falar disso. Tá linda, Priscila. Obrigada. Se apresenta, por favor. Muito obrigado pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui conversando com você. E nosso assunto vai render mesmo. Muito legal. E esse é um filtro, tá? Põe aí também. Então, pra quem não me conhece, é o público aqui da Jordana. Eu sou escritora, sou palestrante. Tem o meu canal do YouTube também, que eu partilho as coisas que eu tô fazendo, as reflexões para o meu desenvolvimento pessoal. Então, nessas muitas conversas que eu tenho com a Jordana, a gente aprende muito, mutualmente, e sempre tá na melhoria contínua aí. E numa conversa a gente percebeu que a gelatina também ensina muito pra gente. É isso que a gente veio contar hoje. Eu acho que eu tô com a minha cabeça bem cortada, né? Tá bom. Então, conta a história. Você pegou no nível de ter uma live sobre a história da mentora gelatina. Não precisa contar a pessoa, né? Boa noite, Núbia. Deixa eu ver quem tá aqui. Boa noite, Núbia. Maju, boa noite. Obrigada. Marisa. Simone, meu amor. Marisa. Arrasando, já tá bombando a nossa live. Manda aviãozinho aí pra todo mundo, pra mais gente vir. É isso aí, Pri, que eu vou mandar um aviãozinho aqui pra fazer amiga. É isso aí. Manda aviãozinho pra todo mundo. Maria, obrigada. É Marisa, né? Marisa. Conta, Pri. Então, nas várias reflexões com a Jordana, a gente tava falando sobre a história da gelatina. Em uma conversa que eu tive com uma terceira pessoa, né? Com outra pessoa. Ela me comentou que o marido gosta muito de gelatina e sempre pede pra fazer. Ai, meu amor, faz gelatina pra mim. Ela fica muito irritada e fala assim, ah, não, não vou fazer gelatina. Ela faz de tudo pra não fazer a gelatina. E aí, eu ainda falei assim pra ela, mas por que gelatina é uma coisa tão simples, né? E aí, ela tava falando, ai, faz uma sujeira na cozinha. Tem um monte de potinho que eu fico dividindo por causa das cores, enfim. E depois, tem que demorar pra ficar pronta. Demora três ou quatro horas. Nunca ficar pronta. E aí, eu me dei conta que quantas vezes a gente não faz isso com os nossos sonhos, né? A gente deixa de sonhar pensando que vai demorar muito. A gente acaba complicando. Acha que vai sujar toda a cozinha, enfim. Vai ter um monte de processo. De vez de a gente simplesmente visualizar e confiar, não. A gente coloca um monte de problema mesmo. E aí, causa o efeito Zenão, né? A gente tá ali em cima. Contou tudo, né, Tiago? Você já contou tudo? É que a história da gelatina é assim, vamos... Por partes. Num sonho. Ah, mas ele é muito difícil. E é assim, quando você tem uma ideia, vamos supor que você quer comprar uma casa nova. Você precisa sair da sua zona de conforto. Um exemplo, uma casa. Você precisa sair da sua zona de conforto, que seria o quê, por exemplo? Vender a sua casa. De repente, desfazer de muitas coisas. Ou você quer ir pra um apartamento. Ah, e você tem seus bichinhos. Ah, lá não pode. Mas você escolheu aquele lugar. Enfim. São N motivos. É tirar os seus filhos da escola. Você tem que sair da zona de conforto. Você precisa se movimentar. Fazer sujeira. Fazer sujeira. Pra conseguir aquilo que você quer. E a história da gelatina demorar, fazer, é ficar toda hora. Mas vai demorar? Vai demorar? Cabri na geladeira, né? De santa. E já nada. Eu não vou escolher nada pra minha vida. Porque vai fazer sujeira. Vai fazer bagunça. Eu vou interferir na vida das outras pessoas. Ah, então deixa do jeito que tá. Aí passa um ano, passa dois anos, passa três anos. Passa cinco anos, aí você olha pra trás e fala Eu devia ter feito. Não era aquele demônio todo. Era só escolher, movimentar um pouquinho e deixar que na hora certa tudo se resolve. É o tal do caos. As pessoas têm medo do caos. Têm medo da sombra. Mas é aí que a gente cria? Douglas. É aí que a gente cria. Tem o que a gente deseja. Se a gente achar que vai ficar sentada. Ah, eu escolho uma viagem. Ela não vai cair no colo. Você tem que escolher o lugar. Aonde você quer ir. Com quem você quer. O mínimo, né? Comprar na internet, a passagem. Ah, mas vai demorar essa viagem. Guardar um dinheirinho todo mês. Se programar. Mas a zona de conforto não deixa a gente fazer nada. A escolha tá aí. Infinitas possibilidades, como dizem nossos queridos. Infinitas possibilidades. Mas precisa movimentar. E a história da gelatina, ela é perfeita. É fazer a gelatina. Escolher os potinhos bonitinhos. As cores. Colocar alegria naquilo dali. Colocar na geladeira e deixar lá. Na hora certa. Tem a sujeira? Tem. Tem o caos. Faz parte. Faz parte das escolhas. Rubia, meu amor, coração. Te amo. Bicha nojenta. Mas você falou do exemplo da casa. A casa, então, eu acho assim que é o ponto também primordial. Aconteceu comigo. Eu queria muito mudar de casa. E aí, eu pensei, né? Fiz aquela meta enorme. Porque, segundo as teorias das metas, tem que ser bem maior do que a gente quer, né? Pra ser uma coisa grande, que estimule. Então, eu coloquei lá uma meta de uma casa de duzentos e quarenta metros quadrados. E aí, eu pensava, nossa, mas é muito grande. E aí, eu vou ter que limpar. E eu vou ter que arrumar uma pessoa pra me ajudar. Então, eu colocava um monte de porém. Em vez de simplesmente visualizar, ficar feliz e deixar o negócio fluir. Não. Eu ficava colocando um monte de porém. E aí, deixava de agir. Porque eu tava preocupada com os detalhes. Com os pormenores. E isso é exatamente o que trava, né? É se preocupar com pequenas coisinhas. Outra coisa é muito importante, né? Fugiu aqui da minha cabeça. Você atingiu a casa. Por que que às vezes acontece também de tudo desabar? Você conquistou a casa, a casa dos seus sonhos. Ai, que legal. E aí, a tua vibração volta. De repente, você até perde a casa. Porque você não pôs uma outra meta. A gente tem que estar se superando. Não importa. É aquilo que naturalmente é impossível. Mas não é. Na realidade, você é impossível pra mim. Mas pra você não é. Então, ela não é impossível. Tudo que a gente consegue imaginar, a gente consegue cocriar. Tanto que merda é uma coisa que a gente faz assim, ó. Rapidinho. Porque a gente não tá preocupado, né? Conseguir fazer essa merda. Como eu consegui criar isso aqui. Como que aconteceu isso. É o tempo todo. Que é o que a gente conversa bastante. É orar e vigiar os seus pensamentos. Porque a gente tá cocriando a cada segundo. Ah, não. Deixa eu xingar. Deixa eu ficar nervosa. Porque eu adoro. Ok. Aí, amanhã acontece alguma coisa. Semana que vem. Aparece. Aparece as merdas. Aí, você vai fazer o quê? Reclama. Você reclama mais daquilo. É onde vai acontecer mais merda. Aí, você fica. A gente tem um dia, 24 horas. Ok. Tem que dormir oito. Né? Um geral. Então, tá lá. As duas horas. Tá lendo. As duas horas. Eu agradeço tanto. Ai, eu desejo tanto. Essas duas horas. Você deseja? Não vai, cara. Aí, vai falar. Deus. Porque o universo conspira contra mim. Claro que não. É, as pessoas querem entrar no fluxo do universo. Mas não querem fazer o movimento de fluidez, né? Pode ver. A água, ela nunca fica parada, né? Num rio. Ela nunca fica parada. Ela sempre tá em movimento. É o que a gente tem que fazer também. Tá em movimento. Em movimento suave, né? Deixar fluir. Não naquele movimento programado ali, né? De você ficar olhando. Você pode desistir daquele sonho? Pode. Claro que pode. Mas é sempre sonhar. Sempre ir movimentar. Ir movimentar. Eu tenho um objetivo. Já vem há um tempo. E tá se encaminhando. Aconteceu coisas pra isso andar que eu não imaginava. Nunca. Aconteceu. Ah, e só porque aconteceu... Ah, já apareceu. Só aí que vai... Não vou movimentar mais nada. Eu acordo todos os dias. Já agradeço. Aquilo já tá. É uma sensação como se aquilo já... Eu já tô com aquela sensação que aquilo já existe na minha vida. É impossível tirar. Só se eu desistir. Eu posso desistir. Não realizar mais isso. Mas é certeza absoluta. E eu continuo movimentando todos os dias. Não só na mente. Não só com as minhas ações. Mas o que se requer pra isso se realizar direitinho? O que eu preciso? Tacar fogo em quê? Né? Bater em quem? Bora lá! O que se requer? E a gratidão é um ponto, assim, primordial, né? A gratidão é como se fosse uma magia mesmo. Um pó mágico é ali que fermenta o negócio. Porque realmente ela aumenta a sua vibração num ponto automático. Automático. E aí é bem aquilo, né? Agradecer faz a graça descer. É inevitável. Não tem como dar errado. Um ponto, assim, muito... Chega a ser... Eu já ouvi. Eu já falei isso. Agradecer o quê? Agradecer o quê? Eu não tenho nada pra agradecer. Eu tô fodida. Eu tô com dívida. Eu tô nervosa. Eu tô irritada. Quem me conhece sabe como que eu sou. Barril de polpa. Né? Mas agradecer o quê? Eu não tenho nada pra agradecer. A gente não agradece aquilo que a gente tem. As coisas não acontecem. E eu topei, né? E chamei você que é expert nisso. Por conta desse um dos motivos. É a gratidão. Quando você tá com os pensamentos... Tá irritada. Tá nervosa. Tá com problema com o filho. Tá com problema. Tá com problema. Tem que parar. Tem que controlar. A mente, ela é poderosa. A mente, ela é poderosíssima. Calma, deixa eu agradecer. O que eu tenho pra agradecer agora? A minha raiva. Aí eu agradeço a raiva. Gratidão, raiva. Gratidão. Respiros. Aí eu olho. Ai, gratidão. Gratidão que eu não tenho que dar minhas mãos pra ninguém. Gratidão que eu não tenho meus olhos. Ai, que eu posso gritar. Gratidão. Aí eu começo a rir. Eu tô viva. É agradecer tudo. E sair daquele pensamento. Eu falei pra você que vai participar. No tanto. Vai ser bem legal. Vou chamar as minhas amigas. São ferramentas que eu utilizo no dia a dia. Pra não cair na loucura. Pra não cair na, sabe? Não descer a vibração. Poder manter as... Poder manter mesmo. Pelo menos um pouquinho. Aqui, aqui, né? Aqui, assim. E são ferramentas que a gente... Não é à toa que tem. O livro... Com o título Magia. Magia mesmo. Que é falando da gratidão. Não é à toa. Realmente faz a coisa acontecer. E é a gente pisar em nós mesmos todos os dias, né? É orar e vigiar em todos os... É o tempo todo. É o tempo todo. O tempo todo. Porque quantas vezes a gente não cai no buraco, vamos assim dizer, de tá fazendo as coisas, tá cocriando um monte de coisa boa pra sua vida. E aí você chegar num patamar que você fala, agora eu não preciso ficar meditando todo dia. Não preciso ficar mais com o caderno da gratidão. Não preciso ficar mais com essas coisas. Pronto. Aí você começa a regredir. Porque tem que ser constante. Tem que ser todos os dias. Né? Um dia que a gente esquece... Qual que é o livro? Esse é de quê? É da... É o segundo. A Magia. É. É o segundo. É o segundo. Você digita na Amazon. Às vezes tem até na... Naquele Sebo. Como chama aquele Sebo online? Tem até em PDF gratuito pra baixar. E tem o áudio livro também no YouTube gratuito. Aí, Marisa. Eu adoro o áudio livro porque eu vou fazer minhas 399 bilhões de coisas e vou ouvindo áudio livro. Eu também. Oi, Paula. Tudo bem? Isso aí, mami. Então, as ferramentas que eu uso durante o dia, pra não sair disso. Porque eu sou uma pessoa que me irrito muito fácil. Eu me irrito muito fácil. Então, eu entro. De nada, Marisa. Depois, se você quiser, eu te envio o link. Mas nasce dito a PDF. A gente coloca na descrição. É, eu coloco na descrição. PDF do livro Magia. Que é o segundo do Segredo. É. Então, uma pessoa que me irrito fácil. Me irrito fácil. Então, eu entro. Um exercício que eu faço muito. É o não julgamento. Então, você sabe. Tudo que você vai falar pra mim, eu... Entra aqui, sai aqui. Eu não dou opinião nem mental mais. É muito difícil eu julgar. O julgamento leva a gente pro bueiro. É bueiro aberto. Realmente. Outra coisa muito legal que eu faço. É de axis consciousness. A cada 10 segundos, você escolhe algo. Ai, difícil, né? Escolhe uma coisa a cada 10 segundos. Então, você coloca. Em um minuto, a cada 10 segundos, escolheu uma coisa. Não importa. É pra você sair da paranoia. Ai, eu escolho viajar. Deixa eu ver pra onde eu quero viajar. Ai, eu quero ir pra Porta de Galinhas, gente. Maravilhosa, Porta de Galinhas. Ai, eu quero... Ai, eu quero comprar uma roupa nova. Ai, o que eu quero comprar? Eu saio. Eu entro nessa igual criança. É brincar com a mente igual criança. Daqui a pouco você fala. Ai, nem tô mais nervosa. Nem quero mais assassinar ninguém. Tá tudo bem. É isso aí. Eu uso muito a gratidão. Já é... Oi, Cristina. Tudo bem? Eu começo agradecendo. Mas agradecendo, assim, no livro fala 10 coisas. Mas eu viajo, assim. Fico horas agradecendo. E as afirmações uso muito. E aí, naquele momento que eu quero matar alguém, né? Como diz você, eu uso a música que me ajuda a mudar também de vibração muito rapidamente. Todo mundo tem que ter, né? O da gratidão eu faço assim. Eu escolho. Eu coloco até 40 coisas. Eu coloco mais. Por quê? Eu preciso sentir. Se eu colocar... Ai, gratidão. Meu... Oi! Meus olhos. Meu nariz. Não funciona. Então, conforme eu vou colocando mais, vai vindo realmente a sensação de gratidão. Depois eu escolho três pessoas. Eu escolho três pessoas pra enviar energia de amor. Eu envio. Escolho uma pessoa e envio muita energia de amor pra segunda pessoa e pra terceira pessoa. E agradeço. Aquele dia, pra mim, é ótimo. Oi, Gabi, minha deusa. A deusa dos olhos azuis. Mas a minha cabeleireira fala que eu sou a menina gratitude. Porque eu... Quando eu chego lá no quatro, cinco coisas, eu já começo a chorar. Literalmente chorar. Normalmente muda. Eu não sei o que eu tenho ainda. Eu chego. Eu preciso de 40 que é pra poder... Dar aquela... Né? É. Mas depois desse livro, se você fizer os 28 exercícios desse livro, depois desse livro, você chora muito mais rapidamente. Eu te garanto. PDF, vou te enviar. Ah, tem várias técnicas. Tem várias, várias, várias. Gabi! Vou te chamar, hein, Gabi? E me fala um pouquinho do seu livro. Você, eu sei que é a garota gratidão. Você é muito positiva. O meu primo mais delicioso, boa noite. Lilian. Oi, Liliane. Tudo bem, meu amor? Obrigada, viu? Eu sei que é gratidão pra todo mundo que tá aqui. Gratidão mesmo. Vou chamar, não. Tá tudo bem. Alguém... As pessoas iam amar, mas... Então, meu livro é esse. Tem a minha foto aqui, pra vocês lembrarem eu sorrindo. É o poder do magnetismo pessoal. Esse livro eu falo sobre como influenciar as pessoas positivamente através de coisas muito simples. Quando você sorri pra alguém, quando você, como você falou, tem uma escutativa sem julgamento. Sem ficar dando solução pra pessoa, porque principalmente nós, mulheres, queremos ser ouvidas, né? E não que alguém dê a solução pra gente. Até porque o objetivo do desenvolvimento pessoal é buscar sozinha. Então, essas ações muito simples faz a gente aumentar o número de amigos, faz aumentar naturalmente a nossa liderança. Eu escrevi já faz uns três anos, mas ele é o meu livro de cabeceira. Sempre que eu tô com alguma dificuldade de falar com alguém, eu releio esse livro, porque ele sempre tá me ajudando. E aí, depois eu coloco o link na Amazon pra vocês conhecerem também. Isso aí. Isso aí. Sim. Bom, ferramentas. O que mais ferramenta assim? Meditar. Meditar, ela é o pendão de filhos, né? Eu não gosto de meditar, eu não tenho tempo pra meditar, minha cabeça é barulhenta. Você pode meditar dez minutos antes de dormir. Aí, eu demorei muito a aprender a meditar. Hoje em dia, eu consigo meditar até uma hora, uma hora e meia. Eu consigo. Eu não cheguei nesse nível ainda. Foi passo a passo. Eu comecei com cinco minutos, com dez minutos. É aquilo que a gente falou no começo. É, não é tentar. Tentar não é fazer. Tentar é chegar a lugar nenhum. Tentar é mentir pra si mesma. Por que, meditar, abaixa nossas ondas? Tira o barulho, que é a hora que o universo, Deus, Deus, Allah, como seja lá, como você chama, manda os presentes. Porque o universo tá o tempo todo olhando pra nossa cara, esperando pra presentear. Mas a gente tá com a mente como? Barulhenta, poluída, só pensando, focou, e não chega nada. A gente pede. Ai, Deus, amor, no fim do túnel. E a mente tá como? Não chega. O cérebro é eletricidade. O cérebro é eletricidade pura. Se a gente não silencia, as nossas escolhas vão ficando cada vez mais pra frente, mais adiada, mais difícil, mais difícil. E a gente só fica só no reclamar. Reclamar, que faz parte, né? É legal reclamar. Reclamar ajuda. Ajuda em nada, né? Ajuda você a repetir o ciclo, né? Repetir os erros. E ajuda a permanecer onde você está. Inclusive, eu ouvi outro dia, eu achei muito lindo, dizendo que a oração é quando a gente pede pra Deus o que a gente quer. E a meditação, quando a gente recebe, que a gente é o momento de escutar a resposta, né? Não adianta você perguntar e não dar espaço pra vir a resposta. Então, eu achei muito legal. E realmente, meditar, assim, se você pensar em uma hora e meia, você vai achar que é muita coisa. Mas começa pela respiração, cinco minutos, três minutos, e vai aumentando gradativamente. Eu não chego uma hora e meia, não. Uma meia hora, no máximo. Eu aprendi a meditar. Eu escolhi som que me agrada. Eu gosto de alguns sons. Eu gosto de barulho de água, de chuva, tempestade. Tempestade, eu... Vem filanoura. Se não me chamar... E você... Presta atenção... Teta, não sei o que, não sei o que... Você vai ficar pior do que tava. É som que te agrada mesmo. E prestar atenção só no barulho. É cinco minutos, dez minutos que fizer por dia, ao acordar... Faz enorme diferença. As pessoas falam, ah, eu não vou perder tempo com isso. Isso não é perder tempo. É contribuir com o teu corpo, o nosso corpo. Você escuta a pessoa, meu templo sagrado. Mas o que você faz com o teu templo sagrado? Espanca ele todo dia. Ele precisa de descanso, ele gosta de ser mimado. Ele gosta de ser agradado. Não vou nem entrar em axis, que não vou ficar cinco horas aqui falando. Mas é perguntar pro corpo o que ele quer comer. É agradar, porque é ele que trabalha pra nós. E o que a gente faz com ele? Infelizmente as pessoas não sabem ficar em silêncio, né? Chega em casa, tá sozinho, o que faz? Liga a TV, liga o rádio, porque não sabe ficar em silêncio. Né? Tá tão acostumado com barulho. Televisão. A televisão, quando eu falei, eu vou parar de assistir televisão, canal aberto. Tem um bom tempo. Foi difícil no começo. Pra mim foi muito difícil. Porque o nosso cérebro tá no automático. Então dá aquele horário, você não precisa nem olhar no relógio. O corpinho já... Na cabeça, né? Ai, vai começar o jornal de fulano. E aí eu desligava... É que você tá na tela. E aí? O que eu ia fazer naquela hora? Oi, Bel! Minha mestra, meu amor! Que feliz que você tá aqui! Ah, esse nome eu não vou saber, mas... Eu acenei. E a televisão, pra mim... Muito difícil. E eu ficava... O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer com essas quatro, cinco horas? Se eu... Né? Graça. Aí eu falei... Não, eu tenho ferramentas... Boa noite. Bel, gratidão, meu amor. Já eu vou falar da Bel um pouquinho. E aí eu comecei... Bom... Eu tenho um monte de ferramentas. Trabalho com um monte de coisa. Vamos reler tudo. Vamos dar uma reciclada. Aí... Hoje eu não tenho tempo. Nem pra assistir televisão. Nem o que eu gosto. Você mesmo. Ai, tem uma live legal. Eu fico... Que horas que eu vou ouvir essa live que ela tá me indicando? Porque eu tô ouvindo uma coisa, tô estudando outra, tô fazendo outra. Então tá tudo certo. São escolhas. Você escolhe o quê? Tá tua mente. Se você não escolhe... E tá tudo bem pra você... Também tá tudo certo. Não tem nada errado. E são escolhas minha e sua. De algumas aqui, inclusive a Bel. Pedro. A Bel... Essa semana eu vou fazer o jabá da Bel. Eu, Bel Nogueira. Desliga lá. A Bel essa semana fez uma mesa psionica. Online. Que mesa incrível, maravilhosa. E eu vou aproveitar o gancho e vou falar sobre um assunto muito importante que a Bel falou. Né? Eu não sei se tem algumas outras... Eu não consigo enxergar. Se tem terapeuta aqui ou não. Né? Mas a Bel... Tem, tem. 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 Pelo menos mais duas. Eu fiz essa mesa psionica. Ela deixou ativada do dia 8, né, Bel? Até o dia 10. E eu também trabalho com mesa radiônica, tarô, várias, várias ferramentas. E ela falou, eu achei incrível, porque você não ouve falar. Você ouve assim. Com uma sessão, a sua vida... Resolveu. Terapia. Criativa. Terapia holística. Não é assim que funciona. Eu trabalho com isso. Eu falo. Casa de Ferreira, espeta de pau. Eu mal uso. Pra mim... Eu mal uso. E eu sei. Eu uso de outras amigas, né? Mas eu sei que não adianta uma sessão. Se em dia 8 ao dia 10. Lembro bem. Não adianta uma sessão. Porque a gente tem crenças desde o útero até os dias de hoje. E crenças de vidas passadas. Paralelas, né? E aí, com uma sessão... Você acha que funciona. A sua vida vai fazer... E de repente... De repente... Pode até funcionar. Pra alguém. Ok. Mas ela também tá alinhada. Todas as suas crenças há um bom tempo, né? Você vai puxar o histórico dela. E se existe alguém que não tem nenhum problema. Tá tudo perfeito. Me apresenta. Que eu vou dar uns presentes pra ela. Que é um... Brincadeira. Tô zoando. Mentira. É, e também tem aquela outra situação que eu tava te falando, né? As terapias, por mais holísticas que elas sejam, né? Elas não vão abranger todas as etapas da sua vida. Todos os campos. Seria bom que tivesse uma terapia que fosse que nem um quebra-cabeça. Juntasse tudo. E a gente olhasse assim e falasse... Agora eu sei de tudo na minha vida, né? Então não tem. Então por isso exige mais de uma terapia ou de mais de uma sessão. Inclusive eu até levanto as orelhas, né? Quando eu vou questionar de alguma terapia que eu queira fazer. Se a pessoa fala assim, olha, em uma sessão você resolve todos os problemas da sua vida. Tem alguma coisa errada? Coisa errada. Algo errado não está certo. E tem aquela questão também, né? Uma época eu tinha escolhido trabalhar só com uma ferramenta. Não vou trabalhar com mais nada não. É só com essa. Só que... Errado. Sabe quando dá falo? Não. Porque cada momento da sua vida se requer um tipo de ferramenta. Se requer um tipo de trabalho. Né? Se requer um tipo de alinhamento. Né? E eu precisava falar isso. Eu falei, achei o máximo a Bel levantar isso. Falei, não, preciso repetir o que a Bel, minha mestra, falou na live. Obrigada, Bel. Um beijo, meu amor. Ah, que a gente pode falar? E quando a gente usa essas ferramentas para o bem, até funciona também como uma espécie de terapia, de autoconhecimento, a gratidão. Só do momento que você está agradecendo, você percebe como você está e como eleva a vibração. Então, também é uma ferramenta. E também tem as listas de autoconhecimento que a gente faz, né? Das qualidades, dos pontos a melhorar. E o importante é se focar nas qualidades, né? Os pontos a melhorar é só para você ter um conhecimento, né? Para ficar se perdendo ali, não. Você fica pensando para o que você não gosta. Ah, eu não gosto dessa cortina. Ah, eu não gosto desse sofá. Ah, eu não gosto. Eu não gosto. Eu estou criando mais disso porque é onde eu estou prestando atenção. Onde eu estou focada. Onde eu estou me alinhando. É onde eu estou pensando, sentindo e emanando. Então, é mais de não gosto. Esse foco aumenta, né? O que você vai criar é coisas que você não gosta. Então, é o quê? É aquele momento que eu estou irritado. Eu escolho, falei, viajar. É brincar igual criança. Brincar realmente igual criança. Aí eu escolho uma cortina azul com estrelinha. Enfim. É sair realmente do negativo. Não do certo e errado. É outra história. Mas é olhar para que você seja o que você escolhe. Ah, eu não gosto daquela cortina. Então, eu escolho uma cortina diferente. Mais alegre. Anúbia. Verdade. É isso aí, meu amigo. E vai procurar também, né? As imagens ou a sensação de estar perto daquilo, né? Tipo, um carro, vai lá experimentar. Senta. Sente o cheiro. Não é à toa que fala isso também no filme O Segredo, né? Vai experimentar. Assim, você também vai tirar o foco naquele momento que você está ali experimentando. Você também tirou o foco do negativo. Você está ali do foco no seu sonho. Então, a chance de realizar é muito maior. E é buscar coisas que você viveu, que te trouxeram alegrias. É trazer essas memórias. Não ficar pensando, lembrando de coisas ruins, né? É lembrar de coisas boas que aconteceram na sua vida. Isso também é importante. Usar isso como gatinho. Isso também é ancoramento de PNL, né? Outra ferramenta. Não, a gente é viciado em reclamar. É viciado em olhar no que não gosta, no que não está bom. A gente é viciado nisso, né? A gente é programado para isso. Não é fácil. No começo, é difícil. Por isso que quando a gente vai no autoconhecimento, descobrir o que você gosta, o que realmente te motiva, deixa aquele exercício que você sabe que vai realmente mudar a sua vibração, né? Pode ser a música ou a gratidão, enfim. Escolhe um que realmente você sabe que é a chave para você aumentar a sua vibração mais rapidamente. Na hora que você está, né? Você, ai, deixa eu fazer isso para sair disso. Porque senão você vai criar mais daquilo. É só olhar para trás, né? Não precisa ir muito longe, gente. É só olhar um pouquinho. Eu não vou nem falar as coisas, né? É só olhar cinco pessoas próximas como, né? É a sua vida, é o reflexo. É só olhar o teu redor. É a tua mente. Se falar nisso, a minha também é bagunçada, né? Olhando assim, né? Olha só. Wendel, obrigado. Gratidão por todo mundo que está aqui. Manda aí aviãozinho para ouvir também essa informação aí. Muito importante. Pode fazer perguntas aí, se vocês quiserem. Nós estamos aí à disposição para responder. Já tem alguma pergunta? Agora as perguntas de Núbia. Núbia me manda umas perguntas boas. que me põem até... Não sou muito de pensar, não, mas... Cadê? Essas são as perguntas que movem o mundo, né? Inclusive tem um post aqui. Ele que me corrija, se eu estiver errada. Mas são as perguntas que movem o mundo. Então... A gente aprende que é isso, né? Você... Como você pede para o universo? Fazendo pergunta, né? O universo... Vou usar exemplo um pouco. O que se requer para eu... Ter uma coisa nova? O universo que se requer para levar a minha vibração? O universo que se requer... É você fazer pergunta... Soltar... A história da gelatina... Soltar que a resposta vem, né? Não importa como ela vem. Não busque a forma que ela vai chegar. Mas ela vai chegar. A confiança... A confiança... A confiança que vem. E a confiança está muito associada também à autoestima, né? Porque se você não se gosta, você não vai confiar em si mesmo. Então também tem vários exercícios de autoestima. Inclusive eu estou até num desafio aí dos sete dias de se olhar para o espelho, se achar linda, maravilhosa. Precisa, Prima. Porta nesse humor... Precisa sim. Precisa para manter... Eu uso bastante. Ferramentas de axis... De PNL... Eu uso porque eu saio muito rápido assim da... É, mas falando de autoestima, o exercício do espelho... No meu caso, eu diria que é um dos mais fortes. Porque você se olhar nos seus olhos e dizer você é linda, você é maravilhosa, vai haver um monte de sentimento ali que você nem sabia que tinha, né? Então é um momento de trabalhar muito, muito forte. Ah, os pensamentos, né? Você falou do espelho... Eu fico muito numa correria, né? E eu falei, nossa, eu não olho no espelho. Não, eu faço o que eu tenho que fazer. Vou fazer meu café e vou fazendo os exercícios mental e tal, né? E aí eu falei, não, agora eu vou tirar cinco minutos e fazer olhando para o espelho. Gente... Tem que testar. É incrível. Dá uma diferença, né? Muita diferença. Te dá mais força naquilo, né? Porque tem o automático, né? Por isso eu troco até os exercícios pela manhã. Porque você entra no automático... Por exemplo, eu tenho a frase que eu já acordo. Tudo na vida vem a mim com facilidade e alegria. Então pode entrar no automático. É tudo na vida vem a mim com facilidade. E olhando para a minha cara... Aí eu tenho que falar direito. Associa a sua imagem. Exato. Ótima dica, Pri. Associa a sua imagem. Inclusive é um exercício também de... Se eu não me engano é de Neville Godard. Que ele fala que as pessoas querem prosperidade. Mas quando elas fazem a afirmação, eu sou rica... A pessoa não consegue associar a si mesmo. Então ele fala para fazer um exercício... Falando riqueza, saúde, prosperidade. Que são coisas neutras. Palavras neutras. Mas olhando no espelho... Para que essas palavras associem a sua imagem. E aí vai ser muito mais fácil você começar a acreditar... Que isso realmente vai entrar na sua vida. Até porque, Pri... Quando você usa a palavra riqueza... Não é necessariamente você está falando apenas do dinheiro. Porque para cada pessoa a riqueza é diferente. O que é riqueza para mim? É a saúde dos meus filhos. Enfim, várias coisas. O que é para você? Então é diferente. É você agradecer a riqueza. E... Eu acho que esse... A época que a gente está vivendo é uma época de riqueza. Eu associo e faço uma comparação com a minha infância, por exemplo. Passei por várias crises, né? Eu tenho carinha de 20, mas eu tenho 40 anos. Então... 43. Então eu passei por várias crises. Era difícil as coisas. E também encontrar imagens de riqueza. Você tinha que ir para um outro bairro para você ver as casas prósperas. Hoje você pode entrar num vídeo no YouTube. Não só mostra várias mansões. Como mostra por dentro. Por dentro até o closet. Quer dizer, a imagem de riqueza é muito mais fácil. Você fala de todas as facilidades também, né? No meu tempo, se comprava duas bolachas por mês, né? Para as crianças. Agora é 30 sacos de bolacha. Muito mais fácil, né? Está muito mais próspero. E por mais que as pessoas reclamem, digam que a gasolina está muito cara. Todos os postos estão por fila, né? Então as pessoas estão com prosperidade para ir até lá. Olha que beleza. A gente está falando da gratidão. É não olhar para o que você tem. Você só olha. É o vício de reclamar. É o vício do reclamar. E não olhar para o que você tem. Não agradecer o que você já tem. A partir do momento que você sai desse loop. Para entrar na gratidão, as coisas começam a mudar. E também não é estacionar. Nossa, começou a melhorar. Deixa eu sentar aqui. Não. É movimentar. Fazer novas metas. Nem que for metas diferentes, né? Às vezes você fala. Não, eu realmente cheguei num patamar financeiro ideal. Não quero mais subir. Então faz metas de amigos. Inclusive eu falei isso na live da Thais. Ela falou. Gente, metas de amigos. Sim, eu faço metas de amigos. Eu faço metas de livro que eu vou ler. De filme que eu vou ver. Eu faço todos os tipos de meta. Alguém todo pondo o seu cérebro para superar. É se superar. Eu vou contar um negócio. Eu trabalho com terapias. E eu já fui artesã. Quer dizer, sou, né? Artesã. Todo tipo de artesanato. Macramê, crochê, enfim. Várias coisas. E o que que acontece? Não vou mais mexer com isso. E eu fiz o quê? A pessoa não tem tempo. Mas ela acha tempo, né? A gente fala. Ah, eu não tenho tempo. Mas a gente acha, sim. Lógico que a gente acha. Eu coloquei tudo para vender. Numa plataforma de vendas. Mulher. Esse sol que estava hoje. Não vou nem falar. Eu falei. Ah, eu vou andar, né? Fui. Fiquei. Recorreria no curso. Estou fazendo um monte de coisa. Estou escrevendo uma vivência. E aí tem a casa. Tem filho. Tem mil coisas. Voltei. Eu falei. Nossa, deixa eu arrumar. Dar uma adiantada aqui. Porque tem a live hoje. Aí, plum. Vendi um livro de coisas. Novas. Guardadas. Que eu coloquei tudo para vender. E todo. Já vendi quase tudo. Eu coloquei livros antigos. Livros que eu comprei. Há 25 anos atrás. Que eu não vou ler. Vai ficar parado. Vamos movimentar. Aí vendi um livro. Só que o correio aqui. Onde eu moro é fechado. Ah, o sol vai acabar. Deixa eu ir lá. Quando eu estava descendo as escadas. Plum. Apitou. Vendi mais um produto. Eu falei. Ah, não. Eu vou levar hoje. Voltei correndo. Isso quatro horas da tarde. Aí, plum. De novo. Parece mentira. Eu printo e te mando. Eu vou postar no Instagram. Porque parece brincadeira. Então eu falei. Não está descendo mais. Vendi mais dois produtos. É movimentar tudo que está parado na tua casa. A gente tem um monte de coisa dentro de casa. Para quê? Só para juntar bagunça. Foi para vender. Faz dinheiro. Não é ficar só esperando. Está melhorando. Mas o que mais eu posso fazer aqui? O que mais eu posso criar aqui? É abrir espaço, né? Para as coisas boas virem. E o que você falou do tempo? O doutor Lair Ribeiro que fala, né? Ah, eu não tenho tempo disso. Tempo é uma questão de prioridade. O que é que você prioriza agora? Se você prioriza o macramê. Se você prioriza, sei lá. Vê um filme. Você vai achar seu tempo. Vai achar. Com certeza. Você encontra tempo. É que a gente mente para a gente mesmo. Não sei porquê. Mas encontra tempo. Encontra sim. Encontra. E não fala ali. Eu estou cansada. Hoje eu não deitava. Falei, não, eu vou. Porque amanhã o correio é fechado. E eu quero que as pessoas recebam logo. Porque eu sou ansiosa. Quando eu compro alguma coisa e quero receber. Eu falei, vou. Vou. E outra coisa também para arrumar tempo. Que é bom para a autoestima. Que é bom para movimentar o fluxo do universo. É o bem-estar. Arrumar tempo para deitar na rede. Para tomar um banho de banheira. Sei lá. Para ouvir uma música. Qualquer coisa. Para arrumar as velas para um jantar. Em casa mesmo. Né? Isso faz toda a diferença também. Aí você quer cutucar, né? Não vou falar não. Deixa para a gente falar disso. É, mas hoje eu estava tomando banho. No meio do banho eu falei, por que eu estou no chuveiro? Eu quero ir na banheira. Eu saí do chuveiro e fui para a banheira. Tem que arrumar tempo. Vou usar banho. Outra coisa. Eu tinha muito copinho. Eu não uso para tomar café. E no começo, para eu tirar a mania de tomar o café da mania. Cafézinho preto. Eu sou viciada no café. E para tirar essa mania de qualquer copo. É que bobeira, né? Mas isso muda? Muda completamente. Eu também. Desfiz de todos os copinhos de requeijão. Aí eu coloquei as taças. Faz uma diferença enorme. Enorme na vida da gente. Na prosperidade. Na alegria. Em tudo. É, mentira. Mentira nada. Faz aí escondidinho. Pode fazer o teste. Experimenta. Depois me fala. Olha, eu vejo. Eu conheço pessoas. Família. Eu vejo a mudança. Eu acompanho. E não é mudança. Que é em um mês. Algumas coisas são mais rápidas, né? Mas eu... Tem pessoa que você fala. Gente, ela vestiu. As coisas fluem. As coisas acontecem. Mas você precisa vestir aquilo que você deseja. Já que... Sim. Ah, já se liga. Tudo bem? Você precisa... Aquilo, né? E vai mudando. E as coisas começam a acontecer. E aparece uma coisa aqui. Aí você fala. Tá gostosinha. Tá legal. Tá diferente. Tá melhorando. Quem não gosta de prosperar? Quem não gosta de dinheiro? Eu amo dinheiro. Como eu te falei, né? A gente começa a estudar. E aí vai uma coisa levando a outra. Vai para um monte de técnica. E o pouco que a gente consegue realmente fazer, absorver e faz resultado. Que é pouquinho. Faz um resultado enorme na vida da gente. Já pensou se realmente a gente tivesse a disciplina de fazer todas as ferramentas? Aí o negócio... Eu gosto muito do Douglas, meu primo. Eu gosto muito também. Beijo, Jaque. Heitor, meu amor. É assim... A gente estuda muito. Aqui deve ter muita gente que lê muito livro. Né, Jaque? Vê se não é verdade. Lê livro disso. Lê livro daquilo. Nossa, eu sei disso. Aí você pega o outro livro. Ai, é muito parecido com aquele. Ai, eu li o não sei o quê. Ai, eu sei tudo. Mas não usa nada e minha vida não mudou em merda nenhuma. Lógico. Não faz nada. Não adianta ler, 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 ler. Não adianta ler. Pratica, não pratica, não pratica, não pratica. E não é praticar dois dias, três dias, uma semana. Para a gente limpar nossas crenças, é pelo menos 21 dias. Eu aceitei isso. Foi difícil. Foi muito difícil. Isso! Eu sou desaforável. Eu não quero limpar nada. Não quero limpar nada. Só um dia. Tá bom. Não, não adianta. Enquanto as crenças estão aqui, as coisas não fluem. É 20 dias em que tá, pra você começar a programar. E aí colocar coisas novas. E eu prefiro dinheiro. Sempre dinheiro. Amo dinheiro. É, hein, Dô? É, essa questão da repetição, eu não tenho problema, não. Inclusive, eu fiz aquela 90 dias de oração de perdão, né? Você falou, nossa, mas 90 dias é um tempo muito, muito grande. Não, mas eu fiz. Tipo, então, quando a gente quer, a gente foca, a gente consegue, né? Agora, a gente for levando com a barriga e falar, não vou colocar na agenda, aí a gente esquece e aí vai o negócio desanda, né? É a escolha, né? É a escolha, realmente. Depois, tá tudo bem também, tá tudo certo. Tá tudo certo. Ai, Fri, vamos ficar até meia tarde. Era bom, né? Mas já tomou quase uma hora aqui, ó. A Bel, eita, Capricorniana. Ai, Bel, eu adoro criar coisa e amo dinheiro. Amo. Bel, tô fazendo um curso de novo, Bel. Tão duas, né? Duas, Capricorniana. Bel, me aguarde, Bel. Eu sou cobrinha da Bel também, viu? A Bel, minha mestra. Bel, obrigada, meu amor. Bom, mas é isso. Se tiver alguma pergunta, se alguém quiser xingar também, eu aceito, julgamento, xingamento. Aceito o Pix também? É. Deixa o meu Pix aqui, se eu quiser. Inclusive, esse dia você tá falando, coloca uma palavra que vai mudar a sua vida, uma palavra maravilhosa com a letra P. Aí o povo tudo colocou Pix. Aí eu coloquei Priscila, né? Pix, Pix, a Bel, os povos. Eu te amo. É isso. Ninguém, ninguém... Gratidão por todo mundo que tá aqui, por todo mundo que passou e saiu. Por todo mundo, gratidão, gratidão infinita. Por a gente, por vocês dedicarem um tempinho pra ouvir a gente, né? Se quiser colocar depois alguma pergunta aí, a gente responde, aos poucos. Quem não me segue, me segue lá. Quem é meu amigo que veio aqui, segue a Jordana aí. Me segue lá no YouTube também. Inclusive, eu comecei a fazer a leitura do livro A Magia, que eu falei. Da gratidão, capítulo por capítulo. E contando a minha experiência, o que que tá acontecendo comigo, cada capítulo que eu tô fazendo o exercício. E não deixa de conhecer o meu livro, na Amazon também, que eu vou deixar o link aí abaixo. Né? São os meus recados finais. Deve ser Anderson. Anderson, tudo bem? Ai, gratidão. Anderson, 31 de dezembro. É, eu tô muito próximo. A Dani, dia 8, sou 31 de dezembro. Ninguém lembra da gente, né, Anderson? Ninguém lembra. É tipo dia 5. É o próximo do Natal. Tudo bem. E é isso, eu tô em breve. Vou lançar uns cursinhos. Vamos, tá na hora já, né? Já estudei bastante, já atendi bastante. Vou lançar umas coisinhas novas aí. Não, não lembra. Ale, gratidão. Meu amor. Então, você falou do aniversário, que ninguém lembra, mas tá todo mundo em ritmo de festa. De Natal e de Ano Novo. Então, todo mundo chega pra você, te abraçando, feliz e contente. Então, tá tudo certo. Tá tudo ótimo. É a melhor época que a gente poderia fazer. Mentira dela. Ninguém lembra nada. 30 e 31 de dezembro? Ninguém lembra. A pessoa fala assim, na semana. Eu faço dia 23 de dezembro. Você acha que alguém me dá feliz aniversário? Só feliz Natal. Anderson, manda ela parar de mentir. Para de mentir. Você ainda ganha presente de Naruto. Ninguém lembra. Né? Vamos chorar junto, Ander. É, na senhora, eu pego o mesmo. Ah, só ganha um presente. Só ganha um presente. Só ganha um presente e se ganha. Se ganha. Que a desculpa é, eu viajei. Ai, você sabe, né? O Natal tava uma loucura. É só isso que eu escuto. Não, eu ganho dois presentes. Eu ganho dois presentes do meu marido de aniversário de Natal. Porque eu já combinei isso quando eu namorava com ele. Anderson, ela vai tentar seduzir a gente com essa conversa. Então tá, gente. Boa noite. Gratidão infinita aí pra todo mundo. Que todo mundo permaneça nessa vibração alta o maior tempo que puder. E se não puder, vai lá no meu canal. Porque eu tenho certeza que aumenta a vibração na hora. Coisa. Eu sei que tá acontecendo muita coisa. Falei que não assisto televisão. Mas não sou alienada, não. Eu sei de tudo que tá acontecendo pelo mundo. Né? A gente conversa bastante. Mas o nosso papel é não entrar na onda de medo. Não entrar. Boa noite a todos. Sextou. Vai lá. Bebe por mim, Anderson. Por mim também. Você não bebe? Onda de medo. Vibração baixa. Emanar amor. O que a gente tem que fazer é emanar muito amor pras pessoas em todos os lugares. Qual é o seu canal? O meu é Jordana Nunes. O meu, todas as minhas redes. É o meu nome. Priscila Brescinde. Tanto no YouTube, no Instagram, no Facebook. É Priscila Brescinde. Eu acho que ela perguntou o seu. Eu falei o meu de intrometida. Ela tá no meu. Obrigado, Jaque. Marinho. Obrigado, meu amor. O Anderson já sextou. Núbia, meu amor. Deixa eu ver quem mais. Eu acho que dá pra ver. Obrigada. Divinas deusas, Douglas. Todo mundo que tá aqui. E todo mundo que passou e foi embora. Meu Deus. Verdade. Tá ali em cima. Gratidão, Pri. Obrigado. A gente conversa bastante. Traz um exercício legal aqui pra... É isso aí. Beijo, beijo. Gratidão. Bom final de semana a todos. Todos nós. Tem que salvar, né? Não posso esquecer de salvar. Tem que salvar. Não esquece, não. Beijo. Tá conseguindo? Bora. Encerrar? Quando você fechar, vai ter opção pra salvar. Primeiro apareceu encerrar. Isso. Aí põe sim. Tchau.